Operário Flaviário vai estrear no Estadual 2020. A equipe do Netsport Club preparou uma série de reportagens especiais com jogadores e comissão técnica. O entrevistado de hoje é o zagueiro Juan Sosa. Você acompanha logo depois da vinheta. Este vídeo é um oferecimento da Conceito Imóveis, o melhor lugar para você comprar, vender ou alugar um imóvel. Acesse o site conceitoimóveis.com.br Fala, torcedor! O Campeonato Paranaense 2020 começa no próximo dia 19 aqui no Germano Krieger. O Operário enfrenta o Cascavel CR. E é por isso que hoje a gente bate um papo com o zagueiro do Operário, Sosa, que está voltando aí para o elenco. Boa tarde, Sosa. Sosa, você no final de 2019, ali no meio da temporada, você acabou ficando longe dos gramados, né? Por conta de um problema de saúde. 2020, agora você está retornando, está participando dos treinos desde o finalzinho, né? Do ano passado. Como está sendo esse período para você? Cara, está sendo... Eu não parei, né? De treinar. Eu só não podia jogar no semestre de 2019. Então eu me preparei bastante, treinei muito. Aproveitei bastante esse período aí que eu não podia jogar, me recuperando nessa última. E comecei junto com todos a pré-temporada. Espero fazer um grande ano. Esse tempo longe do jogo, né? Da experiência do jogo ali. Faz o seu 2020, esse começo de 2020 ter ainda mais importância? Sim, com certeza. É um período longo de ritmo de jogo, né? Que falta. E por isso, tentei aproveitar bastante esses dois jogos de treino, né? Para recuperar o ritmo de jogo. Mas isso é... Não somente eu, mas todos os meus companheiros vão adquirir no decorrer da profissão. Sôcia, como que você avalia esse tempo de pré-temporada, de preparação, a diferença em relação a 2019? Agora, que vai entrar no ano que vai ser a sua segunda, a segunda Série B do Operário, mas também que o Campeonato Paranaense vai ter muita importância, né? Está tendo muita importância para o grupo. Toda competição que a gente... O Operário vai jogar é sumo importante. Esse ano não é diferente, né? Eu acho que 2019, a Série B principalmente, serviu como... Como exemplo, né? Eu acho que a gente aprendeu bastante coisa e acertamos, erramos e esperamos que em 2020 a gente erre menos e faça um ano melhor que 2019. Que aprendizados você acha que o ano de 2019 deu? Que em 2020, desde o início, o Operário vai levar em conta? Ah, é... Principalmente, é... A regularidade, né? Eu acho que é importantíssimo para ter uma... Uma boa competição, tanto no Estadual, como na Copa do Brasil, como na Série B principalmente, é a regularidade. Acho que esse ano a gente... A gente tem mais convicção por ter passado 2019, né? Como experiência. E a gente quer fazer um grande campeonato, não só dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, mas fora de casa também. Para a gente encerrar, Sosa, você é um dos personagens que está há mais tempo no clube, passou aí por vários títulos, passou por altos e baixos junto com o Operário. Nesse ano chegaram vários novos jogadores, pessoas que ainda não passaram por aqui. Como que você vê esse fator? É um fator diferente, agora um time novo, uma reestruturação do elenco? O que que isso muda? É... Nos outros anos a gente tinha uma base maior, né? Esse ano a gente tem uma base menor, com mais gente chegando, né? Então é um início mais difícil, vamos dizer assim, né? Até para eles se adaptarem o quanto antes, o mais rápido possível. Mas a gente, pelo tempo de casa, né? Como você falou, a gente tem dado tranquilidade, dando o que eles precisam para se sentir bem e fazer o melhor de cada um deles. Para a gente encerrar, então, que recado você deixa para o torcedor que vai vir aqui no G19, que vai acompanhar mais um ano você no Operário, no Operário em si contigo? Ah, queria deixar um recado para o torcedor, que eles possam lotar como sempre fizeram nessa minha trajetória aqui. Eu nunca vi esse estádio vazio e dizer para vocês que vocês são importantíssimos para nós. Quando vocês lotem isso aqui, a gente joga diferente, né? Então é... Que vocês, a partir do dia 19, possam lotar o Germano e que a gente possa sair vitorioso. Obrigada, Sousa. Obrigada a você que acompanha o Netsport Club. Todas as informações sobre o Operário Ferroviário, essa temporada que se inicia, é lá no site netsportclub.com.br. Obrigada, Sousa.